Olá pessoal, bem-vindos a mais um FlossTube, eu já não fazia um, penso que há uns dois meses, talvez mais, hoje aproveitei, é um dia de folga e não está cá mais ninguém em casa, portanto, decidi fazer um update. Não tenho muitos projetos para vos mostrar, mas tenho alguns projetos acabados, sim, alguns. Há quantos, três em progresso e também tenho um bocadinho de haul que eu adquiri e também algum que me ofereceram. Entretanto, vou começar-vos por mostrar os três projetos que estão em progresso. O primeiro é a National Beauty e é assim que se encontra, estou quase a meio. A cara dela já está completa. Este projeto é da Tapestry Market e tem 26 cores, é de count 11 e é um dos mais antigos que eu tenho e que estou a tentar completar, estou a tentar completar os mais antigos, primeiro. O próximo projeto é realmente o mais antigo que eu tenho e também é da Tapestry Market, que é a Bear Girl. Este, eu já fiz mais de metade, o meio fica aqui e tenho ainda este progresso para fazer. Já se está a tornar um bocadinho estranho, porque o meu suporte para o telemóvel, que é o que eu uso para filmar, não é dos melhores e já está partido, por isso não lhe posso tocar muito. Mas este é o meu progresso. O terceiro e último projeto é o meu Peter Pan, que foi a Patrícia que me ofereceu. Eu criei uma hashtag, que é Crafty Neverland Sal, se alguém se quiser juntar a mim, o link deste gráfico estará na descrição. E estou aqui. Eu parei este porque está-me a faltar novamente mais uma cor, que é o 414, um dos cinzentos. Tenho aqui uns três cinzas. Entretanto, o 414 é usado sozinho e também em duas combinações, o que significa que se gasta muito mais pressa. Portanto, sim, espero que o recomece o mais rápido possível. Está a ficar espetacular. Agora, o primeiro... Vou passar para os projetos que já acabei. O primeiro é uma pintura de diamantes e é enorme. Por isso, vou ter que vos tirar do suporte e filmar à mão. Então, este projeto é de Everyday E-Deals e não o recebi há muito tempo. E como é uma pintura de diamantes, faz-se muito, mas muito rápido. Penso que a imagem, se for assim mais de longe, nota-se melhor, mas podia estar mais focada. Estes são diamantes redondos. Tem 20 cores e o tamanho é de 80 cm por 40 cm. Ok, de novo no suporte. O segundo projeto que eu terminei é também uma pintura de diamantes. E é este gado que eu vou ter que confirmar de onde ele veio, porque já não tenho bem a certeza. É de One Day Saving. Tem 23 cores, o tamanho é de 30 cm por 40 cm e os diamantes são redondos. Eu comecei este no dia 8 do 6 e acabei no dia 10 do 6. Eu filo durante o confinamento, quando estive com Covid. E o pavilhão, o anterior que eu vos mostrei já acabado, comecei no dia 19 do 5 e acabei no dia 8 do 6. O meu próximo projeto acabado é uma pintura, uma pintura, é um kit de ponto cruz. E também é grande e eu quero vos mostrar por completo, por isso vamos sair novamente de suporte de telemóvel. E aqui está ela, a nossa Dress Up Queen, completa, já lavada e sem a tinta. Ficou incrível. Este é um projeto de Tapestry Market, com 37 cores e uma count de 11. Eu ainda não pus, mas vou pôr fotos no meu Instagram. Ok. Novamente no lugar. Vou passar agora então para o rolo que eu adquiri. O primeiro é o Heaven and Earth Design, um gráfico. Chama-se Mini Butterfly Rolls Cross. A arte é de Bridget Ashwood. E o tamanho é de 225 pontos por 281 pontos. Já tenho o tecido para começar. Já fiz o primeiro quadrado. Não, ainda não estão aqui todas as cores, mas estão grande parte delas. Vão ser 84 cores. Que, à medida que vou acabando os projetos ponto cruz, as sobras, se houver as mesmas cores, eu vou pondo aqui. Algumas, através de colaborações, dos fios que peço, eu vou conseguir encontrar cores e outras eu vou comprando aos poucos e poucos. Mas, estão quase todas. E, por falar em fios, no meu aniversário, que foi no dia 18 de sete, eu recebi uma carteira. Eu sei que não tem nada a ver, mas essa carteira veio nesta caixinha. E, eu estou a usá-la para guardar as linhas que posso vir a precisar noutros projetos, incluindo as sobras de kits. E, depois, está tudo aqui. Sim, ela não fecha por completo, porque está muito cheio, mas sim, é muito bonita. Ok. Vou voltar a enrolar os fios. O meu próximo gráfico foi um que a minha irmã me ofereceu. E é um gráfico que ela comprou na minha lista de desejos da Etsy. E é enorme. Oi. É um gráfico desenho dos anéis. Este é do segundo filme das duas torres. E é espetacular. É um tamanho enorme. É de 999 pontos por 659. Tem 117 cores. Irei por o link deste gráfico na descrição, obviamente. Espetacular. E, quando eu fui procurar para saber se tinha alguma das cores... Das 117 cores, eu tinha estas. Portanto, sim. Eu vou demorar algum tempo até começar este. Até porque eu não tenho tecido suficiente para isto. E, nas retrosarias que estão aqui ao pé de casa, não têm tecido com uma contagem mais pequenina. Porque eu também não quero que isto fique, que me ocupe a parede inteira. Agora, eu vou ter que comprar online. Mas, enquanto também não tenho muitas das cores, vou esperar mais um bocadinho para isso. E, em Portugal, parece ser um pouco difícil de encontrar tecido mais pequeno. As senhoras disseram-me que, como não há muita procura, elas deixaram de vender. Por isso, vou ter que mandar a vida fora. Mas, sim, tenho mais um que ainda não foi imprimido. Mas, irei pôr a imagem no ecrã e foi oferecido o meu aniversário pelo namorado da minha irmã. E é enorme. Eu não me estou a lembrar do tamanho, mas irei pôr no ecrã também. E é uma imagem do encanto. A casa com todas as personagens. E também estava na minha lista da Etsy. Por isso, são menos dois. E, sim, por agora é tudo. E vemo-nos no próximo. Tchau!